E o nosso VAMP, pra fechar, o nosso representante na Libertadores. Somos todos grêmios, até a pé nós iremos. Até a pé nós iremos. Professor Badeleite, final de semana no sábado, estava com o Djalminha, Miller. O professor Badeleite sou eu, hein? Djalminha, Miller, Dodô, César Sampaio. Todo mundo sabia. A gente foi num evento ali em Barueri, e tinha 10 jogadores. Sérgio Goleiro, Dodô, Miller, Djalminha, Luizão. E todos falando, ó, estamos torcendo, não pro Grêmio, mas pro professor Renato Gaúcho. É mesmo. Os caras falam porque... Ronaldo Jovarelli, não. A teoria, não só disso aí que o Nilson acabou de falar, o Renato passando, que pode ser também feito futebol através de... Prática. De prática, de amizade, mas enfim. E a gente também colocou o seguinte, a gente também colocou assim, ó. Não é porque o cara jogou que não precisa fazer curso ou que não precisa participar. Porque, por exemplo, assim, eu joguei com o Amaral, o cara jogou 20 anos de futebol. Dá um time pro Amaral dirigir, o Amaral não sabe nem primeiro pra onde ele chegar, pra onde a bola. Já quando jogava. Se eu der o time pro Jumar Fubá também, o Fubá não vai saber nem pra... Como é que vai ser 4-3-3, 4... Não sabe nada. Se você ir longe, nem o Pelé saberia. Não, mas tem cara que, por exemplo, assim, dizer que o Renato não sabe dar um treino, não sabe conduzir um time, é a primeira vez que ele chegou a uma final de Libertadores, né? Chegou com o próprio Fluminense. Então o Djalminha falou, ó, eu tô torcendo, não pro Grêmio, mas tô torcendo que não fique só essa explicativa que o cara tem que ir lá fora na Europa, fazer um curso, ou tá no dia-a-dia, passar uma semana em Barcelona, ou em Madrid, ou em... E o cara também não fica só na praia, como ele já falou aqui na Jovem Estão também, exato, né? Ele trabalha e estuda sério, ele joga pra galera que ele fica na praia, ele sabe muito de futebol, Renato. Tem ex-jogadores que se você der um time pra ele, ele não sabe nem... Só jogado mesmo, não sabe nada. Então a galera tá torcendo... E eu sou partidário desse que eu tô torcendo pro Renato. Já desportou a final dele. Não é só você, Renato. Perdendo os pênaltes, perdeu. Tô torcendo pro Renato. Tô torcendo pro Renato. Agora, em relação a até a pé nós iremos, a gente vai ver na... Dia quando é, Bruno? Dia 3. 22 e 22. 22 e 22. Eu vou torcer pro Grêmio pra vingar a derrota da ponte. É, pronto. A sul-americana. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo.